A Comissão de Trabalho da Câmara debate o nível de fadiga dos trabalhadores no transporte aéreo nacional. Uma norma da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, regulamenta os requisitos de tempo de voo e repouso para os tripulantes das empresas aéreas. Sobre o assunto, eu converso com Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta para a gente entender esse imbróglio todo. Hoje a jornada dos tripulantes, comissários em geral, pilotos, é de 12 horas com descanso. Há expectativa de ANAC aumentar ainda essa jornada? Infelizmente, sim. Bom, te cumprimentar, cumprimentar nossos telespectadores. Nós tivemos uma audiência pública muito boa na Comissão de Trabalho, que eu presidi a audiência. E deu para mim ter uma noção mais completa do que está acontecendo. Mas eu começo falando que já existe uma legislação que regulamenta o trabalho dos tripulantes, pilotos, até mecânicos, ou seja, dos aeronautas. Essa lei é a Lei 13.475. Então, já existe uma regulamentação. E nesta lei, lá está estabelecido que o limite máximo da jornada é 12 horas de trabalho. E a proposta que a ANAC está trabalhando eleva mais duas horas para 14 horas de trabalho. Eu senti muito na conversa, o sindicato fez um bom relato mostrando números, mostrando dados, inclusive da fadiga dos aeronautas e o risco para, digamos, usuários. Os dados mostram que um elevado número de acidentes aéreos se deu por fadiga, por, digamos, estresse dentro de longas jornadas de trabalho. E nós não podemos, como representante aqui da Comissão, integrando a Comissão de Trabalho, digamos, avalizar essa aberração de elevar para 14 horas a jornada de trabalho. Porque essas pessoas, ali não está contabilizado o tempo que ele gasta para ir ao hotel, para voltar do hotel para o aeroporto. Só conta a partir que ele esteja já na empresa, no aeroporto. E na nossa avaliação, também há uma intervenção na lei trabalhista. Porque jornada de trabalho não pode ser regulamentada, na nossa opinião, pela ANAC. Porque se o limite da jornada de trabalho está, digamos, nas leis trabalhistas, ao aumentar a jornada de trabalho, já está tendo uma intervenção, digamos, na legislação trabalhista. O que, na minha opinião, é passivo de uma ação junto ao STF e essa resolução da ANAC ser, digamos, derrubada. E qual é a justificativa da ANAC para aumentar, além do limite, a jornada desses pilotos, do pessoal que voa? Bom, eu escutei da própria ANAC, na audiência pública, que era necessário adequar aos padrões internacionais, mas é bom que se diga, de alguns países. Porque essa não é a regra, digamos, da economia global. Mas é bom que a gente reforce aqui que em que pese, digamos assim, a globalização da economia e da atuação da aeronáutica brasileira, nós temos que respeitar as leis trabalhistas do nosso país. Então, para mim, não justifica-se, com base nos Estados Unidos ou qualquer outro país que tenha, digamos assim, uma jornada maior, nós impor isso a nossos aeronautas brasileiros. Repito, eu acho que nós estamos invadindo nessa possível resolução da ANAC, porque ela ainda não publicou, ainda não está valendo. O que está valendo é, ou seja, são as 12 horas que está estabelecido na lei 13.475. É isso que está valendo. O que a gente está levando, e a audiência pública trabalhou muito nisso, que preciso conversar mais. Por exemplo, eu saí muito convencido de que nós, e até propus isso na audiência, que a gente faça uma outra audiência pública, trazendo para dentro da audiência, para ouvir o Ministério do Trabalho, já que, na minha opinião, tem intervenção na legislação trabalhista. Trazendo, além do Ministério Público do Trabalho, que esteve presente conosco, que se posicionou contrário a essa aberração que eu chamo, trazer também o Ministério da Saúde, ou seja, o componente do trabalho da saúde, para conversar. Porque isso tem tudo a ver com a legislação trabalhista e tem tudo a ver, digamos assim, com a saúde do trabalhador. Então, eu acho que é preciso conversar mais e, de repente, nesse processo, a gente convence a ANAC a não, digamos, trazer essa resolução que eu acho que vai criar uma revolta entre os aeronautos, mas mais que isso. Eu acho que é um risco, diante do aumento da fadiga, é um risco para os usuários dos transportes aéreos. E é bom dizer que não se trata aqui de alguém que está achando que a nossa aviação brasileira não tem que ser reforçada. Pelo contrário, a gente é muito orgulhoso da aviação brasileira que nós temos, é muito orgulhoso do trabalho dos nossos pilotos, dos nossos tripulantes, né? Mas eu acho que tudo que, digamos, passa do limite, tudo que exagera, em vez de ajudar, atrapalha. Então, vamos manter a nossa aviação brasileira com essa imagem boa, mas sem o exagero da jornada de trabalho. Eu queria fazer a pergunta que o senhor antecipou sobre o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, porque eu me solidarizo com a jornada que eu já acho o suficiente, de 12 horas, porque imagina, a gente viaja daqui para lá, a gente já sofre. Imagina os pilotos que fazem jornadas internacionais com jet lag. Não é fácil. Qual é o posicionamento do Ministério Público do Trabalho? Primeiro, vou te falar o posicionamento do piloto, né, que estava conosco representando os pilotos. Ele disse, olha, nós trabalhamos num ambiente artificial. Então, ficar dentro de uma cabine de avião, horas e horas, né, naquele ambiente artificial, isso por si só já é estressante. Se é estressante, como você disse, para nós que somos passageiros, imagina, né, que às vezes você faz uma viagem de duas, três horas e já quer sair dentro do avião. Não é assim que é a vida? Então, imagina para eles, né? E o Ministério Público do Trabalho foi muito claro no seu posicionamento, dizendo assim, olha, tem uma intervenção na legislação trabalhista brasileira. Achamos que esse não é o caminho. Ou seja, se depender, na minha opinião, da Comissão de Trabalho da Câmara, se depender do Ministério Público do Trabalho, que já se posicionou também, e eu acho que assim vai ser o Ministério do Trabalho e assim vai ser o Ministério da Saúde, no que se refere ao trabalhador, eu acho que a ANAC vai ficar meio isolada nesse posicionamento. O que abre uma suspeita, aí eu não estou dizendo, estou dizendo que abre uma possibilidade de uma crítica à ANAC, quer dizer, olha, você está regulamentando a favor de quem? Do lucro das empresas, ou você está, digamos assim, tendo um olhar mais completo, né? O sucesso econômico, o lucro da aviação brasileira, né? E ao mesmo tempo está olhando o lado de quem faz a aviação brasileira, na prática, porque quem faz na prática são pilotos e tripulantes, claro, os empresários também, né? Mas o dia a dia, quem conduz são os aeronautas. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. O prazer é nosso. Bom trabalho na Comissão de Trabalho, sendo o redondante. Vamos trabalhar para fazer uma audiência maior aí com o Ministério do Trabalho e Saúde. E já está convidado para apresentar os resultados aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei com Ayrton Faleiro. Muito obrigada pela sua companhia também no Palavra Aberta. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho